Aumentando o seu conhecimento, possui um motor de injetor d'água para limpador de para-visse dianteiro e vidro traseiro, então possui dois sentidos de rotação, horário e anti-horário. Como testar? Vamos fazer o primeiro teste aqui com o nosso multímetro. Vamos achar o seletor do nosso multímetro na escala aqui de 11. Esse multímetro da Alfa Teste é chamado multímetro inteligente, por quê? Você coloca aqui na escala de 11 e ele procura automaticamente para você a graduação da escala, certo? Então vamos pegar aqui, é uma bobina, então não tem polaridade, seria positivo e negativo aqui. Qualquer um terminal de multímetro aqui e outro aqui em essa bobina. Se não dá a conclusão então que a bobina está ok, você vai fazer um circuito fechado dando 1.4 ondas, beleza? Então 1.4 ondas, 1.5 está nos confortos. Agora eu vou fazer o teste com a nossa bateria CRAW, em um sentido. O motor funcionou nos confortos, invertendo no sentido, motor dianteiro e motor traseiro, com dois sentidos. Beleza? Então tudo está nos confortos. Qualquer dúvida, deve comentar no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se não for inscrito, se inscreva, se torne membro e não esqueça daquele like. E aí E aí